Senhor presidente, olha, nós estamos vivendo uma situação inusitada hoje aqui na Assembleia Legislativa. Nós somos totalmente contra esse PL 277, esse projeto da grilagem, esse projeto da reforma agrária para os ricos. É um absurdo, com 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e milhões passando fome no estado de São Paulo, com mais de 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar no país, com uma grande concentração fundiária histórica no Brasil e no estado de São Paulo. Um estado que nunca teve reforma agrária, nós defendemos reforma agrária para os pobres, para as pessoas que trabalham na terra, essas pessoas que merecem ter acesso à terra e não os ricos, latifundiários, grileiros, latifundiários. É inusitado que a Assembleia Legislativa, em pouco tempo, em dois meses, apresente um projeto de lei, esse projeto é aprovado a toque de caixa no Congresso de Comissões e entra em votação. Isso é um absurdo total. A Assembleia Legislativa, além de ser um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é um puxadinho também do grande poder econômico do estado de São Paulo. Puxadinho do Palácio e puxadinho dos latifundiários, de quem tem o poder político e econômico do nosso estado. Agora, o inusitado é que um projeto desse, como esse, tramite em menos de dois meses, praticamente, em maio, nós nem terminamos junho ainda. E o nosso PDL 22, que acaba com o confisco, com o roubo, com o assalto dos aposentados e pensionistas, com o golpe, com o estelionato que foi feito contra milhares e milhares de aposentados e pensionistas, um PDL que já está pronto para ser votado, que tem assinatura de 50 deputados e deputadas, pedindo para que ele seja pautado, um projeto que já foi sabotado inúmeras vezes aqui em várias comissões e foi aprovado duas vezes nas comissões, inclusive com uma emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, que na época era o líder do governo. E o projeto está pronto para votação, está em regime de urgência, tem o apoio de mais de 300 câmaras municipais que já aprovaram moções de apoio a esse PDL. O PDL não foi pautado até agora. Olha que absurdo a diferença de tratamento, para os ricos tudo, para os grandes invasores de terra. Esses são os invasores e não o MST, não. O MST defende reforma agrária, assentamento, a agricultura familiar, a agroecologia. Grileiros, latifundiários, fazendeiros estão a serviço. São do agronegócio, estão preocupados em exportar alimento para fora, não tem nenhuma preocupação com o mercado interno. Então eu queria fazer essa denúncia, porque a aprovação desse projeto e a sabotagem ao PDL 22 dos aposentados e pensionistas representa, minha gente, a desmoralização do poder legislativo. A Assembleia Legislativa está sendo desmoralizada pela aprovação desse projeto e pela sabotagem ao PDL 22, deputado Carlão Pignatário. Um absurdo isso. Nós não vamos denunciar isso. Um absurdo que Vossa Excelência está fazendo.